Olá amigos, olá amigas do canal Vildes Alves, o seu canal de homenagens. Chegando com o nosso tradicional vídeo de retrospectiva, relembrando famosos por ano de falecimento. Chegando ao ano de 2011, mais um ano de grandes perdas que nós vamos relembrar nesse vídeo de hoje. E pra você que assistiu o ano de 2010, mandar um abraço super especial pra você, você que deixou aquele recadinho todo especial no finalzinho do vídeo. Vamos lembrar, começando, do ator e dubador Valdir de Oliveira. Ele nasceu em São Paulo em 28 de dezembro de 1925 e faleceu no Rio de Janeiro em 1º de janeiro de 2021, de 2011. Valdir de Oliveira dubou o seu pedregulho de Os Flintstones, tinha uma voz bastante hilária. Atuou na Herbert Richards, fez o seu Spacely de Os Jetsons, fez Zé Jacaré na primeira voz, fez o Pão Duro McMoney, dos DuckTales, entre tantos outros. Foi diretor de dublagem e narrador dos estúdios Marshmallow. Também atuou na Alamo, Master Sound, Sigma, Centauro, Dubla Vídeo, Clone, desce aposentada em 2008. Valdir de Oliveira também foi casado com a dubladora Nisse Soares. Fez a voz lendária da Samantha Stevens em A Feiticeira, Rosen de Jetson, Betions Flintstones. Ela que faleceu em 1990. Mas eu quero mandar um abraço para os filhos. Sônia Regina, Valdir de Oliveira Filho, Fátima Cristina. Valdir faleceu em decorrência de complicações de pneumonia. Ele tinha 85 anos de idade. Grande lenda da dublagem. Vamos lembrar do grande ator John Herbert. John Herbert Berkappi, nasci em São Paulo em 17 de maio de 1929. E faleceu em São Paulo em 26 de janeiro de 2011. Foi ator e diretor e produtor brasileiro. Ele começou em 1956 em Pauliana. Porque são muitos realmente. O Profeta, Plumas e Paitês, Merida Tropical, Que Rei Sou Eu, quando ele fez o BD Lambert. Foi clássico realmente. Dono do Mundo, Mapa da Mina, Cabocla, Pinha Moça. E seu último trabalho foi em Três Marias, de 2008. Ele faleceu em 26 de janeiro de 2011, aos 81 anos de idade. Ele sofria de enfisema pulmonar. E ele foi casado com a querida Eva Vilma. Entre 1955 e 1976. Grande ator. E disse uma atriz, Georgia Gomidi. Uma lenda, realmente. É o Friede Helene Wittese. Mas foi como Georgia Gomidi, que ficou conhecida. Nascida em São Paulo, em 17 de agosto de 1937. Faleceu em São Paulo em 29 de janeiro de 2011. Vamos citar alguns dos seus trabalhos. Começou em 1963, em Boulin Rouge. Participou... Eu vou pular lá pra frente. O Tempo e o Vento. Pupilas do Senhor Reitor, Éramos Seis, Verida Tropical, Hipertensão, Despedida de Solteiro, O Direito de Nascer, Malhação. E seu último trabalho foi em A Diarista e Linha Direta, ambas no ano de 2006. Ela faleceu em 29 de janeiro de 2011, aos 73 anos de idade, de infecção generalizada. Havia dois anos que ela sofria do Alzheimer. Ela estava afastada dos palcos desde 2009. Mas seu último papel mesmo foi em 2006. O seu último trabalho foi no teatro. Grande Georgia Gomidi, uma lenda da TV. Vamos falar do meu conterrâneo. Grande ator Nildo Parente. Nildo Gomes Parente, nascido em Fortaleza, na capital do estado do Ceará, em 18 de setembro de 1934. E faleceu do Rio de Janeiro, em 31 de janeiro de 2011. Ele participou de grandes clássicos, realmente. Começou em 1969, em A Última Valsa. Depois veio logo o grande sucesso, Paerói, Água Viva, Tercícero, Cananga do Japão, Pátria Minha, Aquarela do Brasil, Celebridade, Maiação, Amazônia de Galvez a Chico Mendes. E seu último trabalho foi a Lei e o Crime, de 2009, na Rede Record. Nildo Parente faleceu em 31 de janeiro de 2011, por volta das 20 horas no Hospital Adventista Silvestre, no Rio de Janeiro, um mês após sofrer um ABC. Ele tinha 76 anos de idade. Grande ator. Vamos falar da atriz Isabela Serqueira Campos. Nascida em Mundo Novo, Estado da Bahia, em 27 de julho de 1938. Faleceu no Rio de Janeiro, em 2 de fevereiro de 2011. Ela participou, em 1962, de Os Apavorados. Ela começou na TV, em 1967, na TV de comédia. Participou do Grande Teatro Tupi, a Cabana do Pai Tomás, Corrida do Ouro, Sítio do Pica-Pau Amarelo. E seu último trabalho foi em 1981, em Jogo da Vida. Mas ela se afastou apenas da TV e continuou atuando também no teatro. Ela faleceu aos 72 anos de idade, em decorrência de um câncer de mama. A querida atriz. Vamos relembrar do jovem cantor Sidney Cipriano. Fez parte do grupo Fat Family. Depois se dedicou à música evangélica. Ele nascido em São Paulo, em 24 de outubro de 1964. E faleceu em Sorocaba, em 1 de fevereiro de 2011. De acordo com Sônia Cipriano, irmã do artista, empresária do Fat Family, Sidney era hipertenso e diabético. E em 5 de janeiro de 2011, foi socorrido em sua residência, em Sorocaba, após um AVC. Sidney faleceu em 1 de fevereiro de 2011, no Hospital Regional de Sorocaba, com apenas 46 anos de idade. Ele estava internado desde o dia 7 de janeiro, quando fora vítima de um acidente vascular cerebral. A causa do falecimento, foi uma parada cardíaca. Ele foi sepultado no Cemitério da Consolação, em Sorocaba. O lendário ator Jorge Scherkes, este participações marcantes. Nascido no Rio de Janeiro, em 25 de julho de 1928. E faleceu no Rio de Janeiro, em 11 de março de 2011. Ele começou em 1969, em Véu de Noiva. Participou de Gabriela, Sítio do Picapau Amarelo, Padre Cícero, Dona Beija, Cinha Moço, Pagador de Promessas, O Salvador da Pátria, Rainha da Sucata, Mulheres de Areia, Irmãos Coragem, Torre de Babel, Chiquê Gonzaga. E seu último trabalho foi em Zorra Total, onde ele fez várias participações. Scherkes faleceu em decorrência de falência múltipla dos órgãos. E foi sepultado no cemitério israelita de Vilar dos Teles. Grande lenda da TV. Vamos falar também de Chiquinha Gonzaga. Chiquinha Gonzaga, irmã do lendário Rei do Baião, Luiz Gonzaga. Francisca Genuária dos Santos. Nascida em Exu, no estado de Pernambuco, em 1927. E faleceu em Duque de Castilhas, em 15 de março de 2011. Foi cantora, safondeira e compositora brasileira. Ficou conhecida por ser irmã de Luiz Gonzaga, o Rei do Baião, com certeza. Mas ela foi uma grande musicista. A safoneira era a caçula da família Gonzaga. E lutava há anos contra o mal de Alzheimer. Duas semanas de seu falecimento, a irmã Raimunda Gonzaga, também musicista, conhecida como Munix. Também faleceu no Rio de Janeiro com a mesma doença. Chiquinha foi sepultada no Mozoleu da Família, no cemitério Tanque do Anil, no Rio de Janeiro. Ela tinha 84 anos de idade. Liana Dorval. Essa é uma lenda, realmente. Maria de Lourdes Vasconcelo Antunes. Nascida em Paraguaçu Paulista, estado de São Paulo, em 6 de julho de 1927. E faleceu em Carmo da Cachoeira, no estado de Minas, em 23 de março de 2011. Vamos aqui falar alguns dos seus trabalhos. Fez várias participações no cinema. Na TV começou em Marcados pelo Amor, de 1964. Participou de Petro Rockefeller, Sheik de Ipanema, Roda de Fogo, o Coronel Lobisome Tieta, onde ela fez Rafa, que foi importante na sua carreira. A história de Ana Raiz e Trovão, o Rei do Gado. E seu último trabalho foi Torre de Babel, de 1998. Afastada dos palcos, há 13 anos, ela lutava contra um câncer a 8, de acordo com os familiares. Ela morava 10 anos em Minas Gerais e vivia com familiares. Ela faleceu aos 83 anos de idade. Uma querida atriz. Lula Cortez. Fez parte da banda de Alceu Valença, foi um importante músico. Luiz Augusto Martins Cortez. Nascida em Recife, em 9 de maio de 1949. E faleceu em Recife, na capital do estado de Pernambuco, em 26 de março de 2011. Além de músico, foi cantor, pintor e poeta brasileiro. E foi um dos primeiros a fundir os ritmos regionais nordestinos com o rock'n'roll. Juntamente com Zé Ramalho e outros artistas. Em 1976, ele fez parte da banda de Alceu Valença. Na madrugada do dia 26 de março de 2011, Lula Cortez faleceu aos 61 anos de idade. Vítima de um câncer na garganta. No hospital Barando Lucena, em Recife. Vamos relembrar do automobilista brasileiro, Gustavo Sonderman. Nascida em São Paulo, em 17 de fevereiro de 1982. E faleceu em São Paulo, em 3 de abril de 2011. Ele também foi instrutor. E faleceu precocemente. Ele atuou em competições como Stock Car e Picape Race. Em 3 de abril de 2011, ao sofrer um grave acidente durante uma corrida disputada pela Copa Montana, Gustavo veio a falecer de morte cerebral com apenas 29 anos de idade. A prova estava sendo disputada em Interlagos. Jovem demais. Vamos relembrar do humorista Sérgio Leite. Ele também foi um grande locutor. Sérgio Guiçouza Leite, nascido em São Paulo, em 3 de setembro de 1955. E faleceu em São Paulo, em 12 de abril de 2011. Foi músico, humorista e radialista brasileiro. Em 1978, ele foi convidado por Estevam Sangerard para apresentar o programa Show de Rádio, na Rádio Jovem Pan, junto com outros três colegas. Ele fazia imitações de celebridades, como Pelé, Maguila, Clementina de Jesus, Agnaldo Timóteo, Calbi Peixoto, entre tantos outros. Fez parte da Praça Nossa, fez participações no programa do Domingão do Faustão. E a sua última apresentação foi justamente no programa do Jô, em uma entrevista. Devido a problemas com o alcoolismo, Tempos estava doente, necessitando de um transplante de fígado. No dia 12 de abril, Sérgio Leite passou mal e deu entrada no Hospital das Clínicas, na capital de São Paulo. Ainda faleceu às 14 horas e 50 minutos, devido ao infarto do miocárdio, segundo informações da assessoria de imprensa do hospital. Grande humorista. Ele tinha 55 anos de idade. Em 2011, também faleceu a filha de Roberto Carlos, a Ana Paula Rossi Braga. Ela tinha 47 anos, vítima de uma parada cardíaca. Ela era casada com o guitarrista Paulinho Ferreira, que participava de shows do Roberto Carlos. Ela passou mal em seu apartamento, em Moema, Zona Sul de São Paulo, e faleceu antes mesmo de receber atendimento médico. Ela também foi casada com o grande Antônio Marcos. Zika Bergami, compositora da música Lampião a Gás, que ficou eternizada na voz de Inesita Barroso. Maria Elisa Campiotti Bergami, nascida em Bitinga, no interior de São Paulo, em 10 de agosto de 1913. Eu faleci em São Paulo, em 16 de abril de 2011. Ela faleceu aos 97 anos de idade. Rui Biriva, foi um cantor gaúcho. Rui da Silva Leonhardt, nascido em Horizontina, no Rio Grande do Sul, em 28 de outubro de 1957. Eu faleci na capital, Porto Alegre, em 25 de abril de 2011. Foi cantor, compositor da música regional gaúcha. Ele faleceu, vitimado por um câncer no intestino grosso. Ele tinha 52 anos de idade. Neuzinha Brizola, filha do político Leonel Brizola e sobrinha do ex-presidente João Goulart. Ela é nascida em Porto Alegre, em 20 de novembro de 1954. E faleceu no Rio de Janeiro, em 27 de abril de 2011. Ela foi cantora e compositor brasileira. Seu primeiro LP, ela participou da trilha sonora do Putsplack de Zoom, que era um programa da Globo de bastante sucesso. E fez outras trilhas sonoras, como para Tranças e Caretas, Filmes Sete Vampiras, entre outros. Seu grande sucesso foi Michiura. Ela faleceu aos 56 anos de idade, com complicações pulmonares decorrentes de hepatite. Cantora Célia Miranda de Carvalho, irmã de quem? Irmã de Carmen Miranda. Muitos só conheciam a Aurora Miranda, né? Mas ela também foi cantora. Cecília, nascida no Rio de Janeiro, em 20 de outubro de 1913. Faleceu no Rio de Janeiro, em 21 de maio de 2011. Ela chegou a morar, junto com Carmen Miranda e sua mãe, nos Estados Unidos, em Beverly Hills. Cecília faleceu em 21 de maio de 2011, de causas naturais, no Rio de Janeiro. Ela tinha 97 anos de idade. Durante seis anos, ela foi a última dos irmãos vivos de Carmen Miranda. Além da filha, teve cinco netos e onze bisnetos. Em 2011, também faleceu o André Calboy, que foi participante do BBB 9. Tiraram sua vida em sua casa, em 1 de junho de 2011, com apenas 39 anos de idade. Até hoje, sem solução. Ah, esse cantor era fantástico. Manolo Otero, espanhol mais brasileiro de todos, né? Manuel Otero Aparício, nascido em Madrid, na Espanha, em 25 de junho de 1942. Ali faleceu em São Paulo, em 1 de junho de 2011. Foi cantor e ator espanhol radicado no Brasil. Escolheu o Brasil para se dedicar e ser um grande sucesso. Tinha uma voz impecável. Ele faleceu em 68 anos de idade, no hospital das clínicas em São Paulo, onde estava internado por causa de um câncer no fígado. Grande nome da música. Bastante conhecido, realmente. A música Vivo a Ti, Bela Mulher, Soleado, entre tantas outras, marcaram a sua carreira. Vamos falar da modelo Rosemary Melo, nascida no Rio de Janeiro, em 1965, e faleceu no Rio de Janeiro em 4 de junho de 2011. Ela foi a modelo brasileira que ficou conhecida como a Fogueteira do Maracanã. Foi numa partida entre o Brasil e Chile, nas eliminatórias. E com esse fato, ela chegou a pousar para a Playboy, fez diversos trabalhos. Mas, como outros tantos casos de fama instantânea, Rosemary acabou caindo no esquecimento, pouco tempo depois, e mudou-se para Brasília, passando a vender cachorro-cate. Depois, retornou ao estado do Rio de Janeiro, para a cidade de Araruama, na região dos lagos, onde era proprietária de um bar. Em 4 de junho de 2011, aos 45 anos de idade, Rosemary teve morte cerebral no hospital Naval Marcelo Dias, no Rio de Janeiro, após uma cirurgia, por ter sofrido um aneurisma cerebral. Triste história. Vamos lembrar do cantor Ravel, que fez bastante sucesso ao lado do seu irmão, formando a dupla Tom e Ravel. Ravel, nascido em Itaissaba, no interior do estado do Ceará, em 13 de outubro de 1947, e faleceu em São Paulo em 16 de junho de 2011. Fizeram músicas que até hoje se tornaram clássicos, como Eu Te Amo, Meu Brasil, Animais Irracionais, Só o Amor Constrói, uma das minhas preferidas, que é Pés Descalços, que eu vim conhecer através do meu amigo cantor Limarcos, que também é um grande fã da dupla Tom e Ravel. O Tom faleceu bem antes, em 2000, vitimado por um câncer no estômago, e Ravel faleceu de ataque cardíaco e foi sepultado no cemitério do Araçá, em São Paulo. Grande nome da nossa música. Vamos relembrar da grande vedete, atriz que era fantástica, de uma veia cômica maravilhosa, que era Ilza Carla. Ilza Carla Pereira da Silva, nascida em Niterói, na região metropolitana do Rio, em 29 de outubro de 1936. Faleceu em São Paulo em 18 de junho de 2011. Foi uma grande humorista, atriz vedete. Participações marcantes, principalmente no cinema. Fez participações como Macunaíma, Upanema Toda Nua, Salve-se Quem Puder, Massagistas, é um filme fantástico. Pena que não tem aqui, né, pra gente rever. O Rei da Boca, Padre Pedro, entre tantos outros. Na TV, ela começou tardiamente, em 1970, em Assim na Terra como no Céu. Depois veio o seu grande sucesso, Jerônimo, o herói do sertão, Saramandaia, onde ela fez a Dona Redonda e Dona Bitela, que foi um clássico, realmente, onde ela ganhou uma repercussão maravilhosa. Também teve Cambalacho, Expresso Brasil, onde ela voltou a viver, Dona Redonda. A história de Ana Raiz da Trovão, outra participação marcante. E seu último trabalho foi em 1991, em O Portador. E depois teve uma vida realmente sofrida, porque 20 anos afastada dos palcos, pelo menos na TV. Com sérios problemas de saúde agravados pela obesidade, afastaram da carreira artística e, no final da vida, Ilza Carla sofria de diabetes e do mal de Alzheimer. Ela faleceu em São Paulo, na cidade onde morou, seus últimos anos de vida, em decorrência de os males que sofria. Seu corpo foi transladado para o Rio de Janeiro, onde foi se aputado no cemitério do Caju. Ela tinha 74 anos de idade e foi muito ajudada pelos seus amigos. Mas ela sentia falta, nos seus últimos anos, das pessoas que fizeram parte do seu auge. Ela foi também jurada do Silvio Santos, essa querida Ilza Carla. Inclusive, o Bruno Madeira trouxe as imagens exclusivas de onde ela está, sepultada com exclusividade. Vamos falar agora de Itamar Franco. Ele que foi vice-presidente na época do mandato de Collor e, depois de seu impeachment, se tornou presidente do Brasil. Foi o 33º presidente do Brasil, de 29 de dezembro de 1992, até 1º de janeiro de 1995. Itamar Franco nasceu em 28 de junho de 1929 e faleceu em São Paulo, em 2 de julho de 2011. Em maio, ele foi diagnosticado com leucemia. Alguns dias depois, se licenciou do Senado a fim de tratar-se da doença. No hospital Albert Einstein, em 27 de junho, um boletim médico divulgou que a sua situação tinha se agravado, em virtude de uma pneumonia que levou Itamar à UTI. Ainda faleceu no dia 2 de junho de 2011. O corpo foi cremado e suas cinzas depositadas no jazigo familiar no cemitério municipal de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Vamos falar do grande compositor e músico Piri Blanco, William Blanco Ambrunhosa Trindade. Nascido na capital do Pará, Belém, em 8 de maio de 1924 e faleceu no Rio de Janeiro em 8 de julho de 2011. Além de músico, ele foi arquiteto, compositor e escritor brasileiro. Suas músicas foram gravadas por grandes nomes, como Dick Farney, Silvio Alves, João Gilberto, Dolores Duran, Silvio Caldas, Nora Ney, Jamelão, Melza Cardoso, até a própria Ébica Margo, Elis Regina, Piri Ribeiro, ah, se eu for contar aqui são muitos. Seus grandes parceiros foram Baden Powell, o Samba Triste, Tom Jobim, em Sinfonia do Rio, João Gilberto, entre tantos outros. Em 8 de julho de 2011, o cantor e compositor faleceu aos 87 anos de idade. Estava internado desde que tinha sofrido um ABC. Grande nome da nossa música. Vamos falar de Amy Unhouse, fã cantora lendária, né? Conhecida pelo seu poderoso e profundo contra-alto vocal, sua mistura eclética de gêneros, né? Ela misturava o soul, jazz ou ritmo em blues e ritmos carimbenhos. E faleceu jovem demais, com apenas 27 anos de idade, em 23 de julho de 2011, em Londres, no Reino Unido, em Inglaterra, né? Entrou para aquela lenda dos 27 anos. Ela era muito polêmica, realmente. Vamos lembrar do ator Ivan Mesquita, meu outro grande ator. Nascido no Rio de Janeiro, em 17 de março de 1932. Faleceu no Rio de Janeiro em 1º de agosto de 2011. Ele fez grandes participações, desde 1964, em Mãe, ainda na TV Excélsio. Participou de Meu Pé de Laranja Lima, Pazú, Pérez de Areia, a primeira versão, ainda na Tupi, Tiranda de Pedra. Olha só, são alguns trabalhos, são muitos. Corpo a Corpo, Barriga de Aluguel, Rainha da Sucata, Teresa Batista, Castelo Rá-Tim-Bum. E seu último trabalho foi em Os Maias, de 2001. Ivan Mesquita faleceu aos 79 anos de idade, no Rio de Janeiro, de falência múltipla dos órgãos. Ele era diabético e já estava internado há mais de um mês. E ele estava afastado, né? Há 10 anos das novelas. Vamos falar desse ator também que eu gostava bastante dele, que é o Ítalo Rossi. Ítalo Balbo de Frate Rossi. Nascido em Butucatu, no estado de São Paulo, em 19 de janeiro de 1931. E faleceu no Rio de Janeiro em 2 de agosto de 2011. Ele era descendente de italianos. Ele tinha um porte, uma elegância. Era um grande ator. Participou de grandes produções do cinema. Na TV começou em 1963, em A Morta Sem Espelho. Vamos pular aqui para Jerônimo, o herói de sertão. Escravizaura, Sítio do Picapá Amarelo, Transas e Caretas, Que Rei Sou Eu, Engraçadinha, Cubanacan, Belíssima. E seu último trabalho foi em Tomalacá, de 2008. Ítalo Rossi, esteve internado desde 31 de julho de 2011, no Hospital Copa Dó, no Rio de Janeiro. E faleceu aos 80 anos de idade, no dia 2 de agosto de 2011, devido a complicações respiratórias. Um maravilhoso ator. Vamos falar agora de Pulb Smith. Ele, que você vai lembrar, seu papel mais marcante realmente, que foi Loucademia de Polícia. A grande série de filmes Loucademia de Polícia. É o Hightower, forte, um ator. Ele também foi um grande jogador de futebol americano. E foi encontrado sem vida em sua casa, em Los Angeles, por seu cuidador, no dia 3 de agosto de 2011. Ele faleceu de intoxicação aguda e doenças cardíacas. Ele tinha 66 anos de idade. Um ator espetacular. Eu vou colocar ele na série de atores que você não sabia que tinham falecido. Voltaire Abraão, grande locutor, esportivo e político. Ele, nascido em Piraju, no estado de São Paulo, em 5 de janeiro de 1931. E faleceu em São Paulo em 8 de agosto de 2011. Ele é considerado um dos mais importantes nomes da narração esportiva na TV brasileira. Ele fez um grande sucesso logo na Tupi. E na década de 80, trabalhou na TVS, que depois passou a se chamar SBT. Também na Rede Manchete. Participou de transmissões de seis Copas do Mundo. É considerado o inventor do replay. Na época era chamado de bilance, né? Ele faleceu no dia 8 de agosto de 2011, em decorrência de um câncer no pulmão. Grande nome da locução esportiva. Ele tinha 80 anos de idade. Vamos relembrar de Marcos Barreto. Ator e diretor de teatro. Nascido em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, em 1959. Faleceu na capital, Porto Alegre. Em 14 de agosto de 2011. Ele participou da Casa de Sete Mulheres. Vidas Opostas da Record. Foi um querido ator. Também participou. Fez uma participação especial em A Favorita. E faleceu em decorrência de um ataque cardíaco. Em 14 de agosto de 2011. Vamos relembrar do queridíssimo humorista Marcos Plonka. Nascido em São Paulo, em 26 de setembro de 1939. E faleceu em São Paulo, em 8 de setembro de 2011. Ele fez várias participações. Sem dúvida nenhuma. Mas a sua participação mais marcante. É o Samuel Blaustein, na escolinha do professor Raimundo. Mas ele começou bem antes. Em 1963, em Bullen Rouge. Participou de Agata, Direito de Nascer. Solenta dos Homens. Quando ele fez vários personagens nos anos 80. Balança Mas Não Cai. Chico Anizo Show. Sítio do Picapau Amarelo. Mas aí, em 1990. Com a criação de Samuel Blaustein. Aí ele estourou. Realmente no gosto popular. Ainda participou de Sangue do Meu Sangue. Alma de Pedra. Escolinha do Barulho. Seu último trabalho foi na escolinha do Gugu, em 2011. Fez também algumas participações no cinema. Marcos Ponca faleceu na noite do dia 8 de setembro de 2011. Vítima de um infarto. Duas semanas antes, ele já havia sentido dores no peito. Que o levaram a se internar no Instituto do Coração, em São Paulo. Seu corpo foi sepultado no cemitério israelita de Embudas Artes, em São Paulo. Grande humorista. Vamos falar de Manito. Uma das lendas da nossa música. Antônio Rosa Sanches. Mas foi como Manito, que ficou conhecido. Nascido em Vigo, na Espanha. Mas escolheu o Brasil, né? Fazer o seu sucesso. Ele chegou muito novo, aos 9 anos de idade. E faleceu em São Paulo, em 9 de setembro de 2011. Ele foi tecladista e saxofonista brasileiro. Integrante da formação original da banda Os Incríveis. Conjunto de grande sucesso da época da Jovem Guarda. Ele fundou também a banda Som Nossos de Cada Dia. Em 1995, ele reuniu-me para participar do projeto 30 anos da Jovem Guarda, o The Clippers. Foi um grande, realmente, músico. Manito faleceu no dia 9 de setembro de 2011, em virtude de um câncer na laringe. 67 anos de idade. Ele lutava contra esse câncer desde 2006. Marlene França. Foi atriz, apresentadora, locutora. Nascida em Uauá, na Bahia. Olha aí, não conhecia. Nascida em 5 de agosto de 1943 e faleceu em Atativa, no interior de São Paulo, em 23 de setembro de 2011. Um abraço ao povo de Uauá, na Bahia. Ela participou do Jeca Tatu, grande filme do mestre Mazaropi. Ela também fez Lampião, o Rei do Cangaço. Genaína, a Virgem Proibida. O Super Manso. Grandes sucessos da época da Xixada, o Bem Dotado, de Homem de Tu, a Dama da Zona, entre outros. Na TV, ela já começou em 1961, em Vigilante Rodoviário. Participou também os Rebeldes, Guerra dos Farrapos, entre outros. Ela faleceu de um infarto fulminante. Só que 68 anos de idade, em Atatiba, Estado de São Paulo. Ela tinha 68 anos de idade. Vamos falar agora de Edson Pozzi. Edson Lopes Pozzi. Assina em São Paulo em 15 de julho de 1962. E faleceu em São Paulo em 27 de setembro de 2011. Foi guitarrista e cantor brasileiro. Figura importante para o punk rock nacional. Ele foi um dos fundadores do cólera, de 1979. Ele faleceu aos 49 anos de idade, de uma hemorragia interna causada por uma úlcera no estômago. E ele foi sepultado no cemitério da Vila Opina, em São Paulo. Vamos falar de Steve Jobs. Era realmente um homem muito inteligente, não é? Um dos fundadores da Apple. Ele sofreu muito antes de falecer. Em outubro de 2003, ele foi diagnosticado com câncer do pâncreas. Em julho de 2004, ele foi submetido a uma cirurgia para a retirada do tumor. No dia 24 de agosto de 2011, Jobs renunciou à presidência da Apple. Ele esperava, pelo menos, permanecer na presidência da mesa da direção da empresa. Recomendado em sua carta de demissão que Tim Cook fosse nomeado seu sucessor. Steve Jobs faleceu no dia 5 de outubro de 2011, consequência de um câncer pancreático. Raro, ele lutava desde 2004, passou 7 anos. Ele teve uma parada cardíaca e não resistiu. A grande perda para a tecnologia mundial. Vamos falar do grande humorista José Vasconcelos. José Tomás da Cunha Vasconcelos Neto, nascido no Rio Branco, na capital do estado do Acre, em 20 de março de 1926. E faleceu em São Paulo em 11 de outubro de 2011. Com humorista, ator, diretor, produtor, dublador, radialista e compositor brasileiro. Pioneiro do humorístico atualmente chamado de comédia stand-up. Ele foi o primeiro bozo do Brasil. Ele era realmente um comediante fantástico. Ele, seu papel mais marcante, a sua sátira fazendo o gago Rui Barbosa Sassilva, na escolinha, do professor Raimundo, foi seu papel realmente mais marcante. Trabalhou com grandes lendas da comédia. Ele faleceu em 11 de outubro de 2011, em decorrência de uma parada cardíaca. Foi ser internado no setor de geriatria, no Hospital das Clínicas, em São Paulo. Grande nome da comédia nacional. Ele tinha 85 anos de idade. Bernardo Jablowski, um querido ator. Inclusive nós colocamos ele, os atores que você não sabia que já tinham falecido. Ele foi um querido ator. Nascido no Rio de Janeiro, em 1 de janeiro de 1952. E faleceu no dia 28 de outubro de 2011, também no Rio de Janeiro. Ele também foi um grande roteirista. Sua única novela foi em beleza pura. Mas ele tinha uma veia realmente da comédia. Ele trabalhou em Andos Rebeldes, Você Decide, tem a direta. E o Aderbal, de Zorra Total. Foi um papel marcante na sua carreira. Foi marido da Maria Clara Gueiros. Quero mandar um abraço, uma grande humorista. Com quem teve dois filhos. Ele faleceu depois de uma luta contra o câncer. Ele já tinha 13 anos. Ele tinha 59 anos de idade. Adriano Reis. Grande ator. Adriano Antônio de Almeida. Nascido em Vila do Conde, em Porto, Portugal. Em 20 de julho de 1933. E falecido no Rio de Janeiro, em 20 de novembro de 2011. Com um ator luso-brasileiro. Grandes participações. Ele começou em 1961, em Meia Deus das Armas. Pigma Leão 70. Ovelha Negra. Éramos Seis, a primeira versão. O Direito de Nascer. Ciranda de Pedra. Final Feliz. Tititi. Selva de Pedra. Vale Tudo. Barriga de Aluguel. Mulheres de Areia. Malhação. Cuba-Nacan. E seu último trabalho foi em Mutantes Promessas de Amor, de 2009. Ele faleceu em novembro de 2011, no Hospital Copa Dó, no Rio de Janeiro. Ele estava internado havia 10 dias para tratamento de um câncer no fígado e no peritone. Grande ator. Adriano Reis. Vamos falar do lendário do futebol, o doutor Sócrates. Sócrates, brasileiro Sampaio de Souza Vieira de Oliveira. Nascido em Belém, na capital do estado do Pará, em 19 de fevereiro de 1959. E faleceu em São Paulo em 4 de dezembro de 2011. Além de um grande jogador, foi treinador e médico brasileiro. Ele atuava como meio campista. Ele jogou pelo Botafogo de São Paulo, Corinthians, Fiorentina, Flamengo, Santos e Botafogo. Jogou pela seleção brasileira de 1979 até 1986. Sendo capitão da Amarelinha, Copa do Mundo de 1982. O doutor Sócrates, um grande jogador realmente. Irmão do Raí. O Raí, um abraço. Em agosto de 2011, Sócrates foi internado na UTI do Hospital Albert Einstein, devido a hemorragia digestiva causada por hipertensão portal. Após essa primeira internação, admitiu que tinha problemas com oculismo. Na época que jogava, Sócrates nunca escondia seu apreço pelos prauzeres da cervejinha. Em dezembro de 2011, Sócrates foi internado mais uma vez com uma suposta intoxicação alimentar. Que acabou por se transformar em um grave quadro de choque séptico. Em razão de uma condição de saúde já debilitada. Sócrates faleceu às 4h30 da manhã do dia 4 de dezembro de 2011. E falência múltipla dos órgãos. Em decorrência de um choque séptico. Ele foi sepultado no cemitério Bom Pastor, na cidade de Ribeirão Preto. Ele tinha 57 anos de idade. Rodolfo Botino, querido ator e também mestre cuca, né? Um cozinheiro de Moncheia. Nascido no Rio de Janeiro em 11 de fevereiro de 1959. Faleceu em Salvador em 11 de dezembro de 2011. Ele começou em 1984 em livre pra voar. Logo veio o grande sucesso Tiditi. Anos dourados, que foi onde ele estourou realmente. Roda de fogo, bambulei, bebê a bordo, lua cheia de amor. Vamos pular aqui pro fim do mundo. Sai de baixo e seu último trabalho foi em Mandrake, de 2005. Ele fez também muito sucesso como chefe de cozinha, inclusive no canal Shoptime. Ele faleceu em 11 de dezembro de 2011, aos 52 anos de idade, em um hospital de Salvador. Vítima de embolia pulmonar ocorrida durante o exame de ressonância magnética. Ele, ao completar 50 anos de idade, revelou estar com vírus HIV. Ele morreu precocemente aos 52 anos de idade. Vamos falar do lendário Joãozinho 30. Pra mim, foi o maior carnavalesco que nós já tivemos. João Clemente Jorge 30. Mas foi como Joãozinho 30 que ganhou o coração dos brasileiros através do carnaval. Nascido em São Luís, na capital do estado do Maranhão, em 23 de novembro de 1933. E faleceu em São Luís em 17 de dezembro de 2011. Ele foi um artista plástico e famoso carnavalesco brasileiro. A minha querida escola de samba, que brilhou realmente, que foi a Beija-Flor de Nilópolis. Também pela Salgueiro, onde ele trabalhou por muitos anos também. E passou por grandes, o Viradouro, o Grande Rio, o Vila Isabel. Entre outras, tiveram a oportunidade e a honra de ter Joãozinho 30 como seu carnavalesco. Em 2004, ele sofreu um derrame. E no ano seguinte, decidiu se afastar da Sapucaí. Atuando apenas como consultor durante os preparativos para o carnaval. Em 2006, após sofrer mais dois AVCs, foi internado no Rio de Janeiro por 22 dias. E transferido para o hospital Saracubtchek, em Brasília. A consequência dos AVCs, ele teve parte do cérebro paralisado. Passou a se locomover de cadeira de rota. Ele faleceu no dia 17 de dezembro de 2011, no hospital UDI de São Luís. Em razão de um choque séptico. Infecção generalizada. Um dos maiores nomes do carnaval. Sofreu bastante, realmente. Nos queridos Joãozinho 30, muito em breve vamos fazer outra homenagem para ele. Vamos falar do grande compositor, produtor musical, uma lenda realmente, que foi pisca. Dos maiores nomes da música sertaneja, da produção da música sertaneja. Carlos Alberto Piazzoli. Nascido em São Paulo em 22 de abril de 1951. Nasceu em São Paulo em 30 de dezembro de 2011. Ele foi produtor, arranjador, compositor, multistrumentista. Olha, para você ter ideia. Ele acompanhou grandes nomes da música. Miguel Costas, Zizipoce, Caetano Veloso, Neymato Grosso, Elisa Regina. Ao lado do César Augusto, que também é um dos maiores compositores e produtores musicais. Foi quem levou para a música sertaneja. Onde ele compôs e produziu músicas para Leandre Leonardo, Christian Ralf, Zezé de Camargo, Luciano, Chita Osiraró, entre tantos outros. Olha, música como um sonhador. Foi gravado por Leandre Leonardo. Loucura demais por Christian Ralf. Me leva para casa, Zezé de Camargo. Pare também por Zezé de Camargo. Ah, são muitas as composições desse grande nome. Em 2009, Pisca descobriu que sofri de hepatite C, passando por problemas hepáticos, devido à natureza da doença. O artista entrou na fila dos transplantes. Entretanto, no dia 30 de dezembro de 2011, Pisca faleceu de falência múltipla dos órgãos. Ele tinha 60 anos de idade. Um dos maiores nomes para a música sertaneja. Nosso querido produtor Pisca. Vamos relembrar de Charles Van Broek. Ele foi um baixista e compositor de jazz americano. E faleceu em 1º de janeiro de 2011. Fleming Jorgens foi cantor e ator dinamarquês. Ele faleceu também em 1º de janeiro de 2011, de parada cardíaca. Ele tinha 63 anos de idade. Geraldo Fleck, pianista e compositor. Ele faleceu em 3 de janeiro de 2011, aos 65 anos de idade. Vítima de câncer no hospital Mãe de Deus, aos 65 anos de idade. Ele era natural de Porto Alegre. Margaret Wittin foi cantora norte-americana do Coutry. Ela faleceu aos 86 anos de idade, casa dos artistas Lilian Booth, nos Estados Unidos. Fábio Cripa, foi jogador de futebol. Atuava como goleiro. Jogou pelo Nacional de São Paulo, São Paulo, Palmeiras e Ferroviária. Faleceu aos 82 anos de idade, vítima do mal de Alzheimer, em São Paulo, no dia 23 de janeiro de 2011. Charlie Lovin, o cantor também, na música Coutry norte-americana. Ele faleceu no dia 26 de janeiro de 2011, aos 83 anos de idade. Gladys Horton, ela fez parte do grupo vocal The Marvelettes. Foi um grande nome do Hitman Blues. Faleceu em 26 de janeiro de 2011, aos 65 anos de idade. Peggy Rea, foi uma atriz americana, participou da série The Waltons. Ela faleceu em 5 de fevereiro de 2011, aos 89 anos de idade. Gary Moore, foi um grande guitarrista do hard rock e também do blues. Considerado um dos maiores guitarristas da história. Ele faleceu no dia 6 de fevereiro de 2011, aos 58 anos de idade, em um quarto de hotel de Estepona, enquanto ele dormia. A causa do falecimento foi um ataque cardíaco. Marvin Sees, um cantor de blues e soul americano. Ele faleceu vitimado pela pneumonia, em 8 de fevereiro de 2011, aos 64 anos de idade. Edson Bispo, foi jogador de basquete brasileiro. Nascido no Rio de Janeiro, em 27 de maio de 1935. E faleceu em São Paulo, em 12 de fevereiro de 2011. Pela seleção brasileira de basquete, ele conquistou o campeonato mundial de 1959, no Chile. E participou de três Olimpíadas, Melbourne, de 1956, de Roma, e 60 e Tóquio, em 1964. Obtendo medalhas de bronze nas duas últimas. E foi treinador de seleção brasileira, no campeonato mundial de 1974. Ele faleceu aos 75 anos de idade. George Schilling, foi também um grande músico, uma lenda do jazz. Ele faleceu em 14 de fevereiro de 2011. Ele trabalhou com Nettke Cole, Peg Lee, Joy Williams, entre outros. Jamie Russell, foi uma grande atriz de grandes clássicos. Era belíssima, talentosíssima. Os Homens Preferem as Loiras, ao lado de Marilyn Monroe. O Proscrito, que foi um clássico também dos filmes de Far West. Duelo do Oeste, entre outros. Ela faleceu em 28 de fevereiro de 2011, aos 89 anos de idade. Aí, coincidentemente, no dia do meu aniversário, 28 de fevereiro. June Preston, também foi um cantor americano, da música pop. Ele faleceu em 4 de março de 2011, com o grande nome da música. Mikey DeStefano, foi um comediante de stand-up norte-americano. E faleceu, infelizmente, ainda jovem, aos 44 anos de idade. Após o seu falecimento, descobriram que ele era soro positivo. Grande nome da comédia norte-americana. Mário Clavel, foi um popular cantor, compositor e ator argentino. As suas músicas mais conhecidas, Abraza Miaze, Somos e Quisera Ser. Ele faleceu em Buenos Aires, em 10 de março de 2011, aos 88 anos de idade. E Dani João Bianchez, um jogador de futebol, lenda do Grêmio. Ele faleceu no dia 15 de março de 2011. Era conhecido como Gaiteiro. Ele tinha 85 anos de idade. Matt Dogg, foi um rap americano. Faleceu muito jovem, aos 41 anos de idade. Em 19 de setembro de 2008, em 18 de janeiro de 2008, ele sofreu um acidente vascular cerebral. E deixou o celular de esquerda do corpo paralisado. Os médicos acreditavam que haveria uma recuperação completa. E sua voz não foi afetada. Em 19 de setembro de 2008, Matt Dogg sofreu seu segundo acidente vascular cerebral. Foi socorrido no hospital Long Beach Memorial Medical Center. Ficou menos de um mês. Recebeu alta. Matt Dogg faleceu no dia 15 de março de 2011. Apenas 41 anos de idade. Em Long Beach, Califórnia. Devido a complicações dos seus múltiplos derrames cerebrais. Matt Dogg foi sepultado em 26 de março de 2011. No Forest Laugh Memorial Park, em Long Beach, Califórnia. Olha aí, muito jovem. Smile Culture, uma lenda do reggae. Ele faleceu com 48 anos de idade em 15 de março de 2011. Infelizmente, tiraram sua vida jovem demais, né? Com 48 anos de idade. Enzo Cannavale, um ator italiano. Ele atuou em vários filmes ao lado de Bud Spencer. Atuou em Piedoni em Hong Kong, Piedoni no Egito, O Tira Nocauteador, entre tantos outros. Fez uma grande parceria em filmes do Bud Spencer. Uma lenda também dos filmes da comédia e também do Faroeste. Jet Helris foi baixista no conjunto britânico The Sheldons. Após dois anos lutando contra o câncer, Helris faleceu em 18 de março de 2011, em sua casa em Winchester, a terra. Calvin Russell foi cantor, guitarrista do blues e do country. Ele faleceu em 62 anos de idade em 3 de abril de 2011, vitimado pelo câncer. Skype O'Brien, a sua participação marcante realmente foi na série CSI, Investigação Criminal. Ele tinha 60 anos de idade e faleceu em 6 de abril de 2011. Healy Júnior foi jornalista, radialista e também correspondente internacional. Como representante da rádio Jovem Pan, ele tinha bordões bastante conhecidos, né? Como neste momento, as margens do Rio Sena. A Jovem Pan volta a chamar aqui sua sede, entre outros. Ele faleceu em 9 de abril de 2011, após uma parada cardiorrespiratória da corrente de um câncer que o afastara do rádio. Ele tinha 70 anos de idade. Trevor Bannister, faleceu em 14 de abril de 2011, aos 76 anos de idade. O jogador de futebol chinesinho. Ele nascido no Rio Grande, no Rio Grande do Sul, em 15 de setembro de 1935. Ele faleceu em Rio Grande, 16 de abril de 2011. Ele foi um jogador que atuava como meio e também foi treinador. Ele jogou pelo Rio Grandense, o Renner, Internacional Palmeiras, jogou pelo Modena, na Itália, Tânia, também na Itália, o Juventus, de Turim, o Vicenza, Cosmos, lá dos Estados Unidos, e encerrou sua carreira no Nacional de São Paulo. Ele também treinou outros times. Ele treinou também o Veneza, o Forja, o Foroli e o Palmeiras. Grande nome do futebol. Ele, ao encerrar a sua carreira sentindo-se deprimido, chinesinho voltou para a sua cidade natal com sinais iniciais de Alzheimer. Ele faleceu no dia 16 de abril de 2011, aos 75 anos de idade. Elizabeth Sladen. Ela trabalhou no K9 e também em As Aventuras de Sarah Jane. O Dr. Ho faleceu em 19 de abril de 2011, vítima de câncer. Ela tinha 65 anos de idade, grande atriz. Victor de Mello. Foi também um ator e cineasta. Nascido no Rio de Janeiro em 18 de julho de 1940, faleceu no Rio de Janeiro em 27 de abril de 2011. Ele, como diretor, dirigiu Quando as Mulheres Paqueram, Os Maridos Traem e As Mulheres Subtraem. Foi dois clássicos. Na TV, ele trabalhou em Belíssima, O Profeta, Sete Pecados, a Favorita, Caras e Bocas. Pai da atriz, Vanessa Loez. Querida atriz. Faleceu no dia 27 de abril de 2011, aos 70 anos de idade. Mia Amber Davis. Foi atriz e modelo plus size. É seu filme mais conhecido, é o filme Caindo na Estrada. Ela tinha apenas 36 anos de idade. M Bonham. Foi um rapper de apenas 22 anos. Estou na sua vida no dia 15 de maio de 2011. Jeff Conaway. De filmes clássicos, não é? Como ele fez Jack Allen, na série Babilão 5. Fez participação no Grease. E também na Elvira, a Rainha das Trevas. É um filme clássico das sessões da tarde, não é? Infelizmente, ele faleceu no dia 27 de maio de 2011, com apenas 60 anos de idade. Ray Bryan. Músico do jazz. Ele faleceu em 2 de junho de 2011, aos 79 anos de idade. Cantor Andrew Gold. Foi um cantor e multistrometista. Ele faleceu aos 59 anos de idade. Ele trabalhou com Aaron Neville, Celine Dion, entre outros. Grande músico. Lutava contra um câncer. Ele faleceu no dia 6 de junho de 2011. James Ernest. É um ator de filmes clássicos, como Gunsmoke. É uma lenda do faroeste. Ele faleceu aos 88 anos de idade. No dia 3 de junho de 2011. Wade Elo. Foi um dirigente esportivo brasileiro. Ele dirigiu o Corinthians, de 1961 a 1971. Depois passando para o Vicente Matheus, também já saudoso. Ele faleceu no dia 7 de junho de 2011, aos 89 anos de idade. Alan Rubin. O músico, membro do Blues Brothers. Ele faleceu aos 68 anos de idade. Vitimado por um câncer no pulmão. Dia 8 de junho de 2011. Vamos falar agora do jogador Adãozinho. Adão Ambrósio, nascido em Mariana, em Minas Gerais, em 17 de outubro de 1951. Ele faleceu em São Paulo em 12 de junho de 2011. Ele atuava como atacante. Jogou pelo Corinthians, Coritiba, Rio Negro e Portuguesa Santista. Adãozinho faleceu aos 59 anos de idade. No dia 12 de junho de 2011. Foi um querido jogador de futebol. Mais um jogador, que foi o Leone. O Antônio Leone. Nascido no Rio de Janeiro, em 29 de janeiro de 1931. E faleceu em Vespasiano, em Minas Gerais, em 14 de junho de 2011. Ele atuava como lateral. Jogou pelo Flamengo e também pelo Bahia. Ainda chegou a trabalhar como treinador do Bahia. Ele faleceu vítima de câncer no fígado. No dia 14 de junho de 2011, aos 80 anos de idade. Vamos relembrar do técnico de futebol, Maurício Simões. Inclusive, ele foi técnico aqui no meu estado do Piauí. Lendário aqui no Nordeste. Ele era conhecido como o Rei do Nordeste. José Maurício Fernandes Simões. Nascido em Recife, na capital do estado de Pernambuco. 11 de agosto de 1963. Faleceu em Aracaju em 18 de outubro de 2011. Grande treinador. Em 15 anos, ele conquistou 14 campeonatos estaduais. Em 6 equipes, 4 estados nordestinos. Olha que marca. Ele começou no central de Caruaru. Em Pernambuco. Vou dizer apenas alguns. Santa Cruz, CSA. O Picos, que é do meu estado do Piauí. Por duas ocasiões. Levando a ser campeão. Em 3 ocasiões. 94, 97, 98. O Maranhão. O Motoclube. Sergípio, 13. Santa Cruz, mais uma vez. CRP. Salgueiro, entre outros. Após sofrer um infarto no dia 16 de outubro de 2011. Ele faleceu dois dias depois. Na UTI do Hospital de Cirurgia de Aracaju. O lendário do nosso futebol. Pena, né? Caté. Jogador de futebol que faleceu também cedo demais. Marco Antônio Lemos Tosi. Sido em Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, em 7 de novembro de 1973. Ele faleceu em IP, no Rio Grande do Sul, em 27 de dezembro de 2011. Ele jogava como atacante. Começou no Guarani, passou pelo São Paulo. Daqui alguns times apenas emprestados por Flamengo, Esportivo, Remo, Brusque, entre outros. Na manhã do dia 27 de dezembro de 2011, Caté bateu seu carro de frente com um caminhão. No quilômetro 131 da rodovia Simbal Guazelli, a altura de IP. E não resistiu aos ferimentos. Veio a falecer ainda no local. Triste história para um grande jogador, 38 anos de idade apenas. Margot Louro, atriz, nascida no Rio de Janeiro, em 23 de novembro de 1916. E faleceu em São Lourenço, em Minas Gerais, em 28 de dezembro de 2011. Uva do comediante Oscarito. Olha que honra, né? Que grande nome, realmente, da nossa comédia. Quero mandar um abraço para a Miria Tereza, que é filha do Oscarito com a Margot Louro. Ela trabalhou em vários filmes e também peças teatrais. Ela faleceu dia 28 de dezembro de 2011, em decorrência do AVC, depois de fraturar o fêmio. Depois de fraturar o fêmio, ela tinha 95 anos de idade. Carlos Calvete, nascido em Bagé, no Rio Grande do Sul, em 26 de julho de 1926. E faleceu em Porto Alegre, em 31 de dezembro de 2011. Irmão do também jogador Raul Calvete. Ele jogou pelo Pelotas, Guarani e Ponta Fogo Internacional Bagé. E encerrou no Guarani. Ele faleceu aos 85 anos de idade, por problemas respiratórios. Juca Show, meu outro jogador de futebol. José Aparecido da Conceição. Nasceu em São Paulo, em 10 de novembro de 1944. Faleceu em Belo Horizonte, em 31 de dezembro de 2011. Grande jogador, jogou pelo Uberaba, América Mineira e Náutico. Ele faleceu aos 67 anos de idade. E para encerrar as homenagens de hoje, vamos relembrar do jogador de futebol, Mário Pereira. Olha que são três grandes jogadores falecendo no mesmo dia, em 31 de dezembro de 2011. Ele, nascido em Santos, em 4 de abril de 1914. Faleceu em Santos, em 31 de dezembro de 2011. Aos 97 anos de idade. Era conhecido como Perigo Loiro. Jogou exclusivamente pelo Santos. Ele faleceu de falência múltipla dos órgãos. E para você que assistiu a retrospectiva do ano de 2010. Deixa o seu recadinho. Vou mandar aqui um alô super especial para você. O Douglas De Vito. Obrigado. Silvio Santos Colorado. Geraldo Roque, lá de Aparecida, São Paulo. A minha amiga Cláudia, lá de São Paulo, do canal CR. Obrigado. Fernando Siqueira. Maria Nunes. Primeira vez assistindo nosso canal. Obrigado. O Valmiro Peonório. Lucilene de Cândido, sempre com a gente. José Sebastião, de Itaboraí, Rio de Janeiro. Obrigado, viu? Meire Lazier, não perde o seu vídeo da gente. O Edney Davi. O Jorge Tatsuta, lá do Japão. O Erlian Gustavo. Alexandre Lopes. Vitor Lucas. Alexandre Moraes. Antônio Silva, lá de Felicilândia, Minas Gerais. Obrigado, viu? Pelo carinho. Jean Felipe. Está sempre deixando seu like. Obrigado. O Sandro Lima. O Nailson Moraes Silva, de Aratuípe, interior da Bahia. Porque o nome aqui, né? Então, deixe sempre aqui seu nome. É, pela sua inscrição aqui, não dá para identificar. Tá bom, Nailson? Estação das Flores. Obrigado sempre. O Antônio de Matos. O Felipe Barros. Cleidmar Robson. O Luiz, lá de Poços de Caldas, Minas Gerais. O Vislumba, de Ilhéus Bahia. Pensa que é uma cidade que eu gostaria de conhecer desde a época de Gabriela, viu? Ilhéus Bahia, cidade linda. Carlos Eduardo, de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Obrigado. Tito Knast, de Porto Alegre, sempre nos acompanhando. Lourdes Fagundes. Porque no momento agora a gente não está fazendo novelas, tá bom? Mas assim que a gente voltar, a gente faz, tá bom, Lourdes? Elie Ferreira, de Pouso Alegre, Minas Gerais. Danete Cisato Vital, sempre com a gente. Maria Nunes, mais uma vez. Maria Barro, sempre com a sua lista maravilhosa. Bosto Barreto, obrigado a todos vocês pelo carinho. Então esse foi o vídeo de retrospectiva de hoje. Espero que vocês tenham gostado dessa viagem no tempo. Gostou desse seu like, compartilho com os amigos? Se não for inscrito, se inscreva no nosso canal. Um abraço. Até o próximo vídeo do canal Ilhéus Alves, o seu canal de homenagens. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho.